Para mim, as empresas, as grandes empresas não dão conta, nunca vão dar conta do discurso de diversidade, nunca vão dar conta, entendeu? Eu só vejo esse caminho se vier desses 14 milhões de empresas pretas, de CNPJ pretos, se começar a virar aqueles de sucesso, empregando de fato a quebrada, trazendo de volta a grana para a quebrada, conscientizando esse consumo e tudo mais, entendeu? E aí não tem como a gente fugir do discurso de grana, porque tudo que foi movimentado nos cases de sucesso pretos, a nível mundial, girou em torno da grana. Hoje a gente tem um grande exemplo, a Nigéria. Eu gosto de usar muito a Nigéria como case de sucesso, porque há 15 anos atrás a galera zoava a Nigéria. O cinema desses caras, os efeitos deles, a atuação toda, não sei o que, não sei o que, blá blá blá, terceira maior indústria audiovisual do mundo. Hoje tá arrebentando, olha isso. Entendeu? E as pessoas só, pô, hoje batem palma e tal, tudo mais, rapaz, sempre que eu vou pro lugar, eu trago isso aqui, eu falo, ó, vou te mostrar vídeos aí de gente, até pretos americanos, gastando os nigerianos e tal, tudo mais, hoje todo mundo quer fazer conteúdo com sotaque africano, que não é sotaque africano, que nenhum país africano fala inglês assim, tipo, ah, não sei o que, não, dialeto das nacionais sempre vem ali e tal, e tudo mais. E aí, e aí é isso, narrativas populares, potencializar um consumo, gerando muita grana. Aí o dinheiro vem, aí você consegue melhorar, você investe, pá, né, mas tem que começar, né? E aí eles vão pra, pra, pra música, a música do verão desse ano mundial é do Skid, que é o moleque nigeriano da quebrada. Pode crer. E você pega, tipo, eles pegaram uma geração toda, e aí são tão cabeça que eles fizeram, é, foi um movimento mesmo, tipo, ó, tá indo pra Londres, você, ó, quer ser diretor, né, surda aqui, pá, 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 vem, tu vai dirigir meus clipes. É isso. Vai, você vê a ficha técnica dessa galera, sou preto, sou preto que tá ali dirigindo as paradas, vê as modelos das músicas e tal, não sei o que, os caras tão, o que os pretos americanos fizeram, os pretos americanos do rap, fizeram nos anos 90, tanto na Europa, que, que, tipo, fez os Estados Unidos, tipo, começar a respeitar eles, foi o movimento que eles fizeram na, na, na Europa, assim, o Nupidoc fala muito isso, né, tipo, a gente não era respeitado aqui, tanto, enfim, era respeitado aqui, vocês tendem dinheiro há muito tempão, pô, é, aí ele falou, não, quando a gente começou a lotar estádios na Europa, botando os caras europeus, fazendo o negócio que a gente faz no gueto, botando 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, fazendo dinheiro pra cacete, aí que os caras começaram, um, melhor fechar com esses moleques, eles tão dando grana, os caras tão fazendo agora, essa geração tá fazendo agora. A Coreia, a Coreia do Sul fez a mesma coisa, né, a mesma coisa, agora os caras tem Hyundai, tem Samsung, e os caras começaram assim, investindo numa geração, vamos pegar esses moleques, vamos botar na escola, vamos dar a melhor formação que a gente puder e tal, e pá, vamos estudar fora, depois eles voltam e ó, pau, entendeu, e os caras tão arrebentando. E essa é uma discussão que não rola aqui, eu vejo a galera como é que eu falo, gente, pô. Eu mesmo não sabia que Nigéria era o terceiro maior. Nossa, os caras são monstros, não, e a música também, os caras, ou, pô, bota qualquer playlist afrobeat, os caras, e eles foram espertos, fizeram o quê? Pegaram os arquétipos do rap americano, e botaram no alfabetico, o alfabetico sempre existiu. Sempre existiu, viu, né? O alfabetico sempre existiu e tal e tudo mais. E agora eles tão puxando uma mapeano, que é o ritmo da África do Sul, porque África é isso. África é isso, ele vai puxando o outro. A gente se ferra porque a gente fala português, entendeu? A gente se ferra bonito. A gente se ferra bonito.